O que é o homem que tem se esquecido de olhar aos nossos oceanos? Os oceanos são mágicos, azuis e profundos. E o que eu venho de falar é de um pequeno ser, as esponjas. As esponjas são, ao contrário do que a maior parte de vocês pode pensar, não plantas, mas sim animais, constituídas por finas camadas de células, que vivem fixas no substrato e que se alimentam filtrando. Estes seres, que vivem na Terra há milhares de anos, são o que se pensa um elo de ligação entre seres unicelulares, como as bactérias, e seres policelulares complexos, como o homem. Vendo bem, podemos dizer todos que setemos de esponjas. Eu sempre achei que eu e esta éramos bem parecidas, ambas branquinhas e tal, mas o que eu venho de falar é propriamente da utilidade que estas esponjas podem ter. Ou seja, todos nós sabemos que elas são extremamente necessárias na hora do ducho matinal, mas podem ser úteis e a um nível que nunca imaginamos. As esponjas, como já disse, vivem há milhares de anos na Terra. À primeira vista, são seres frágeis, que vivem fixas no substrato, e que seriam algo preferencial de bactérias, vírus e predadores. Então, como é que elas conseguiram chegar até os dias de hoje? Os cientistas descobriram que estas pequenas esponjas estão artilhadas de potentes armas químicas, sendo estas armas químicas o que lhes permitiram chegar até os dias de hoje. São estas armas químicas também que são a medalha de ouro atualmente da biomedicina. Os cientistas descobriram que estas esponjas têm compostos que têm propriedades medicinais, tais como antibacterianos, que estão a ser utilizados em doenças como a tuberculose, antivirais, que estão a ser utilizados em combate de herpes e doentes com HIV. E imaginem só propriedades anticancerígenas, ou seja, seres como esta esponja têm capacidade de produzir compostos que vão atacar células cancerosas, deixando intactas as células saudáveis. Se vocês estão a imaginar o potencial que estes pequenos cervos podem ter, e não falo só de esponjas, falo também de moluscos, peixes e algas que estão a vida nos nossos oceanos e que mal conhecemos. Nós temos milhares de espécies nos nossos oceanos, e só uma pequena parte delas é que foram ainda estudadas em laboratório. Neste momento, temos milhares de cientistas por todo o globo, numa autêntica corrida, uma caça ao tesouro, em busca de uma descoberta decisiva e que possa valer milhões. Por isso, sendo este o ano internacional da biodiversidade, é essencial relembrar como é necessidade de preservar e conservar os nossos oceanos e as espécies que nele habitam. Se não for pelo seu valor intrínseco, ou seja, pelo simples facto de existirem, que seja então pelo valor que podem vir a ter no futuro, não só para mim, nem só para vocês aqui presentes, mas para toda a humanidade. Obrigada.